Já o Pujol, comandante do Exército, já o Mioto, comandante militar do Sul, senhores oficiais-generais integrantes do alto comando do Exército de hoje, de ontem e de sempre, senhores oficiais-generais aqui presentes, em particular os antigos comandantes da 6ª Divisão de Exército, general Denardi, general Wellington, general Goulart, que nos honram com as suas presenças e fazem parte da história desse grande comando. Senhoras e senhores oficiais, autoridades civis aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, tropa da 6ª Divisão de Exército, bom dia! Bom dia, senhor general! A reativação da 6ª Divisão de Exército, ela é o compromisso do governo do presidente Jair Bolsonaro com o reequipamento e com a recapacitação operacional das nossas Forças Armadas. Nos últimos tempos, nós temos visto aí algumas críticas proferidas a esse respeito, mas trata-se de uma decisão do Estado brasileiro, no sentido de que nós, efetivamente, tenhamos a capacidade para cumprir as nossas missões constitucionais, além daquelas tarefas que, eventualmente, ocorrem e que, a todo momento, necessitam da presença das nossas Forças Armadas e, em particular, do Exército Brasileiro. Possuir um comando divisionário dá uma ampla flexibilidade, não porque esse comando vá ocupar um espaço que estava vago aqui no Comando Militar do Sul, mas, mais ainda, pela capacidade que ele tem de enquadrar brigadas e de se deslocar para qualquer ponto do território nacional. Essa capacidade de pronta resposta é fundamental para um Exército que tem a missão de guarnecer um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 17 mil quilômetros de fronteira terrestre. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Além de estar em permanentes condições de atender aos interesses nacionais fora de nosso território. Portanto, o presidente Bolsonaro, ao ter assinado a reativação da 6ª DE em agosto do ano passado, ele reafirmou o seu compromisso de estar junto com cada um de nós soldados para que tenhamos efetivamente a capacidade de cumprir a missão. Ao meu amigo, general Furlan, companheiro de jornadas amazônicas, de voos por aquelas florestas imensas, os meus votos de saúde, força e sucesso no comando dessa divisão. Vibre, Furlan! Vibre como você sempre vibrou! Muito obrigado! Encerrando a presente e solenidade, a tropa desfilará em continência ao comandante da 6ª Divisão de Exército, e de novo.